Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, aqui eu tô um pouco adoentado Desculpa aí um pouco pela voz, é que eu tô meio ruim da garganta esses dias, mas tô ficando melhor E hoje mais um vídeo aqui, trazendo um unboxing com opções de produtos aí pra vocês estarem revendendo, ganhando dinheiro, lucrando alto Consegui fazer uma compra aqui pela promoção de R$ 9,99 da AliExpress, fazia tempo que eu não conseguia pegar essa promoção Consegui pegar e vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? E mais uma opção aqui de um produto baratinho pra você revender aí com uma alta margem de lucro Então antes de mais nada, se você não é inscrito ainda, tá chegando agora no meu canal Eu sou o Júlio Souza, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho Pra receber as novidades aí em primeira mão e você tá sempre acompanhando aí os nossos conteúdos Então vamos pra abertura aqui dos pacotes, vamos começar com esse daqui primeiro O produto da Shopee, produto nacional É um teclado, um teclado pra TV, pra videogame, essas coisas É um tecladinho via Bluetooth, eu acho Eu nunca trouxe desse produto aqui, primeira vez que eu tô trazendo Então eu vou testar ele, mas eu sei que vende bastante Tem pessoal aí que já vende esse produto e parece ser muito bom Demorou 10 dias, veio pela Shopee Express E esse me custou R$18,40 Mas é porque eu consegui um cupom Eu já tinha um valor lá e aí eu consegui um desconto maior nesse produto Mas ele beira ali nos R$23,00, R$25,00 pra você tá comprando Beleza? Então vamos abrir esse daqui Tá aqui ó, veio nesse... Não, olha esse plástico bolha Isso que eu pedi pra mandar bem embalado que é pra revenda Eu mando, deixa sempre a mensagenzinha lá pro vendedor Mas olha só a situação do nosso pacote com o meio É lógico, eles deixam um plásticozinho desse aqui Então tá aqui pessoal, ó A caixa veio amassadinha, mas ainda dá pra usar Então esse teclado aqui, como vocês podem ver aí A gente consegue tá utilizando ele nas TVs, Smart TVs Pra você não ter que ficar digitando no controle da TV Que é ruim pra caramba Você vai assistir ali no Netflix Você usa esse tecladinho aqui E ele promete ajudar bastante Eu vou testar ele Pra ver se funciona tudo certinho Esse meu não é com RGB Tem uns que vem com RGB Todo colorido Parece ser bem interessante Então olha aqui, vem o manual dele Olha, já veio até ligado Apertei o botão aqui sem querer e ele já ligou Bonito o teclado Bem interessante, ó Aqui vamos ver se a pilha Uma bateria Veio com uma entrada Ah, aqui é o pendrivezinho Acho que pra você pôr na TV E conectar ele com a TV E aqui a bateria Bacana Bem interessante mesmo O carregador Uma entradinha V8 Bem bacana também Então vamos lá, vamos testar ele Depois eu falo aí no próximo vídeo Se funcionou certinho ou não Nesse pacote aqui a gente tem os produtos Da promoção de R$9,99 Da AliExpress Eu consegui estar comprando Fazia tempo que eu não conseguia comprar Nessa promoção O link Dessa promoção vai estar aí embaixo Tem pessoas que entram nesse link E o preço vai estar R$18 E alguma coisa E tem pessoas que entram e vai estar R$9,99 Geralmente são contas novas Mas a minha conta que eu comprei Esses produtos Foi uma conta antiga E eu mexendo ali no aplicativo Vi que estava na promoção Entrei lá Vi que estava R$9,99 Corri e comprei Fiz duas compras Chegou essa aqui primeiro Então você pode comprar Três produtos A R$9,99 E vamos ver como é que Vai ser a qualidade aqui desses produtos Eu já fiz outras vezes Compra nessa promoção E valeu muito a pena Comprava fone aí A R$10 E revendi a R$70 A R$60 Ganhei muito dinheiro com essa promoção Comprei alguns produtos diferentes Porque não tinha tanta opção Dessa vez Quando eu fui comprar Mas vamos ver se valeu a pena Então vamos abrir aqui esse pacote Sem enrolação Ah Demorou 16 dias Para chegar Foi até que rápido Vamos ver aqui Primeiro esse relógio Eu já achei meio Fiquei em dúvida Na qualidade desse relógio Eles disponibilizaram R$10 R$9,99 Vamos ver a qualidade dele Parece ser bonito Mas a gente não pode esperar Uma qualidade absurda Pelo preço que a gente está pagando Bonito Até que ele é A pulseirinha dele É tipo uma boa racha Não é um silicone É uma borracha Assim A caixa dele Bem simplesinha Bem fraquinho Bem levinho Você é bonitinho Mas não é uma qualidade Mas não é uma qualidade Não é um Navi Force Não é um Corren Nibose da vida Mas quebra um galho Paguei R$10 Eu vou vender Esse aqui é R$20 Não é um produto Assim original Não tem nem nada Escrito aqui atrás Fraquinho mesmo Mas até que é bonitinho Vamos ver aqui no pulso Bem levinho Bem pequenininho Olha como ele fica no pulso R$10 Vamos ver Vou tentar vender a R$20 2 ring lights Mini ring lights Daquele que eu já mostrei Em outro vídeo Por R$9,99 Então é uma brecha Esse é mini mesmo A caixinha veio toda amassada Só tinha na cor rosa Então ó Tá aqui Eu não tô com o celular aqui Pra testar Mas aparentemente é igual Que eu comprei Mas parece ser menor Do que os que eu trouxe da outra vez Estava vendendo a R$20 Esses mini ring lights aqui Mesma coisa Parece que 40 é bom Vendendo a R$20 cada um Só na venda desses dois ring lights Mais o relógio Já cobriu meu custo Ainda vou ter um lucro E aqui ó Mouse Gamer Esse aqui já veio com uma embalagem Um pouquinho melhor Não tá tão amassado Mais apresentável Parece que valeu a pena Eu tenho que ligar ele no computador Pra ver como é que vai ser o brilho dele Mas ó Bonito hein Por R$10 Bem apresentável assim Qualidade dele Boa Esse mouse aqui Gostei Vou ver quanto eu vou estar revendendo ele Se eu vou colocar ele numa faixa de uns R$40 R$50 Mas eu gostei da qualidade desse mouse aqui Então esses foram os produtos de hoje pessoal A gente tem aqui o teclado Pra gente poder estar usando aí na nossa Smart TV TV Box Tem aqui os produtos da promoção de R$9,99 Alguns bons Outros nem tanto Mais produtos que eu vou conseguir vender e ter pelo menos 100% de lucro Em cada um Em cada um pelo menos Nesse mouse aqui eu vou tirar mais do que 100% de lucro Então já tava valendo a pena nesses ring lights também Porque eu comprei dois por R$9,99 Então cada um me saiu a R$5 Vamos dizer assim Eu vendendo um a 20 já tô tendo um lucro absurdo E pelo que vocês viram aí no vídeo É um produtinho bom Então vale a pena Clica aí no link Vê se você tá conseguindo pegar essa promoção Fique esperto E se você conseguir compra Que vale a pena Mas escolhe bem os produtos pra você não cair furado Esse relógio Uma qualidade bem fraquinha Mas eu já esperava isso Então eu peguei ele mais pra completar o meu carrinho ali mesmo E pra fazer um teste Mas eu vou ainda vender ele a uns R$20 E eu creio que vão comprar Beleza? Então se você ficou até aqui Muito obrigado Deus te abençoe E até o próximo vídeo